Boa noite. Boa noite. Boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. A gente está aqui no centro de desnumeridota, que é gostoso ver aqueles nossos tios que estavam fazendo um ano que não vinha, que voltaram de novo. Um ano lá. Está tirando eles, né? A doutora mandou olhar para vocês. Então, vamos olhar para eles agora. Tadinhos. Tadinhos. É só faltar uma semaninha. Mas é que eu gosto de causar. Duas semaninhas. Mas a gente gosta de causar, né? É para eles se sentirem importantes no nosso coração, né? Que são mesmo. Então, que bom que vocês estão aqui. Bem-vindos àqueles que vieram pela primeira vez hoje conosco. Sente-se à vontade aqui na Casa Olímpica. Geralmente, nós fazemos o estudo das obras básicas, palestras. Mas nós estamos nessa semana passada e hoje dando continuidade a assistir o filme Kardec. Porque é o mês de outubro, é o mês de Kardec. Que, inclusive, terá caminhado no dia 29. Então, eu espero que Olímpides esteja lá presente nesse dia, né? Pessoal de Olímpides. Eu falei para o pessoal ali de Irmã Catarina que no dia 29 eles vão me ver lá. Porque eu vou estar tanto de rosa. Porque é outubro rosa, né? Então, a gente vamos de rosa, mulherada. Fazer diferença e mostrar, né? Isso é legal. Então, dia 29, está ali o cartaz da primeira caminhada espírita. E também, na semana que vem, já é a terça-feira de 27, já, né? Nós teremos aqui o ciclo de palestras do César Ebonon a respeito da morte. Bem? Então, vamos agradecendo a Jesus nesse momento, levando nosso pensamento a Deus, fazer a nossa prece para nos conectarmos a Ele. Jesus, amigo mestre, irmãos da espiritualidade, querido amigo Olímpides, que sempre nos intui, sempre nos fortalece, sempre nos auxilia, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome. Mais uma vez, na nossa fala simples, mas cheia de amor, cheia de gratidão, cheia de energia positiva. Possamos, nessa noite, Jesus, assistir no Fio de Kardec, e compreender mais e mais a sua história, a importância desse missionário aqui conosco, e a importância da doutrina que ele ajudou e codificou através dos Espíritos. Obrigada, Senhor, que eu tenho amor por nós, que assim seja. E, é claro, que é um detalhe, nós ganhamos pipoca hoje, né? E ganhamos refrigerante também. Então, a nossa sessão de cinema hoje aqui no Olímpides, sempre foca refrigerante, né? É para a gente esquecer um pouquinho, né? Dar os problemas, deixar de lado as nossas programações, e refletir aqui nesse momento. E nesse momento em que nós estaremos comendo pipoca, tomando refrigerantes e prestando atenção na continuidade da história, os Espíritos estão trabalhando em nós. Nesse momento, eles estão atuando em nós. Então, permita. Vamos permitir isso, né? Então, vamos lá? Vou colocar, tá bem? Tá bem? Professor, Em nome do trabalho que agora começamos, eu agradeço imensamente pelos seus próprios plásticos. Eu sou sincero, não faço nada. Eu pergunto sentidos e eu compresso. Eles usam minha voz, olhos e braços. Sou na mulher do Pessoa, pela atenção. Sim. Se eu não agradeço esse tipo de trabalho, sem nenhum interesse pessoal, então você, vamos conversar com você. O que é Deus? O que é Deus? O que é Deus? Eu não tenho encontrado diversos indivíduos, que têm demonstrado a multidão de diversos indivíduos, que lhe dê imediato, que as respostas têm sido interessantes. Seu caro do pai, definitivamente essa sua aposentadoria não me fez nada. Eu sugiro que faço uma longa vida. Eu preciso explicar esse gráfico. Eu preciso explicar esse gráfico. Não veja as costas para nós rodas, que vai eu. Em nome da ciência, não veja as costas para nós. Não veja passar bem. Passar bem. Eu confesso que, inicialmente, fui morrido apenas por minha curiosidade marginal, mas que, por exemplo, em princípio, é que estava diante de um conjunto de conhecimento, algo que precisa ser cumprido, codificado. E seres humanos são falidos. Hoje, quando colocados como intermediários, como outras dimensões, é necessário trabalhar com cautela, com critérios. Compreendi que, quanto mais fossem os casais de construção, os especiais, os especiais, mais seguros de ser. E fiz a mesma pergunta para diferentes pessoas. Mesmo, se a resposta a que saíram dentro do parêntario de forças deve ser uma resposta comum, a resposta é da mesma origem. Com licença. Amém. 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 Amém.